A Sky, uma das maiores operadoras de TV paga do país, abriu o processo seletivo para contratar novos profissionais. Atualmente, a empresa conta com 2.500 funcionários e um total de 55 mil colaboradores. As vagas disponibilizadas pela empresa são para atuação em cidades como São Paulo, Santana de Parnaíba e Jaguariúna. Nas vagas de estágio, há posições nas áreas de comunicação comercial, recrutamento e seleção, administrativo, banda larga e business partner. São 5 vagas para estudantes, sem contar com uma para jovem aprendiz, que também faz parte do novo objetivo de contratação da Sky. Para os efetivos, há 6 vagas listadas para os profissionais que a empresa busca. Entre elas estão analista de desenvolvimento ITV Senior, Designer Digital Senior, Especialista de Estratégia de Marketing, Analista de Gestão de Tráfego Pleno e Analista de Marketing Pleno, Produtos. Cada vaga pode oferecer um tipo de pacote de benefícios para o colaborador, mas a lista que a empresa costuma disponibilizar para o seu time é extensa. Entre eles destacam-se Assistência Médica e Odontológica, Bicicletário, Cesta de Natal, Convênio com Empresas Parceiras, Desconto em Produtos, Home Office, Horário Flexível, Massoterapia, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Transporte, Previdência Privada, Seguro de Vida, Participação dos Lucros e Resultados, além de alguns auxílios, como Academia, Combustível, Cresce, Estacionamento e Farmácia. Os interessados devem se candidatar pelo site vagas.com.br barra empregos barra sky.